Música Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Finalmente o IBGE divulgou os dados oficiais de verticalização de todos os municípios brasileiros Então vamos conferir os 20 primeiros do ranking Música Top 20 Caxias do Sul 30,36% Música Top 19 Santo André 32,35% Música Top 18 Juiz de Fora 33,19% Música 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 Top 17 Castelo 33,48% Música 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 Top 16 Bento Gonçalves Música Bento Gonçalves Música 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 Top 15 Belo Horizonte 34,96% Música 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 Top 14 Valparaíso de Goiás 35,06% Música 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 Top 11 Vila Velha 37,89% Top 10 Florianópolis 38,64% Top 9 Itapema 38,76% Top 8 Niterói 40,20% Top 7 São José 41,05% Top 6 Viçosa 41,68% Top 5 Porto Alegre 42,36% Top 4 Vitória 45,40% Top 3 São Caetano do Sul 50,77% Top 2 Balneário Camboriú 57,22% Top 1 Santos 63,45% É isso pessoal, o que acharam? Algum município te surpreendeu por estar no ranking? Deixe nos comentários Estou deixando também o ranking da quantidade de municípios por estado no top 20 Muito obrigado por acompanhar o canal Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Um grande abraço e até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações